O público brasileiro vendo Éder no jogo. Os filipinos sempre tiveram um processo marcante na carreira de Éder. O Malas parece ser um adversário difícil para Éder. O Malas começa a luta, truncando as avançadas do brasileiro. Éder, no entanto, está soltando e pagando da esquerda com a direita. Encruzados, tentando acertar o adversário. Que luta bastante abaixado, que não dá marcha e a distância, que não permite. Aqui Éder faça o sinjudo e solto. Éder prepara a esquerda, tenta soltar a direita. Com a esquerda, praticamente prende a cabeça do adversário. Soltou a esquerda e cruzado, a direita e direto. Éder sempre um ataque, soltando a direita. No corner, vai Éder, tentar pressionar o adversário. Éder solta a esquerda e cruzado. Éder, na direita, sequência de golpes. Atenção, Éder, castiga o adversário. Cruza a esquerda, manda a direita e indireto. Um lance sensacional. Preparando a esquerda, com o jefe direto de direita. Sensacional, cruzado a direita. Éder, castigando o seu adversário. Ele tem a vitória garantida ao fundo, sem dúvida alguma. Mas busca o local, insistentemente. Presença de Éder no ataque. Agora baixado, o adversário não lhe dá distância. Éder apenas consegue manter praticamente o antebrafo o adversário à distância. Para tentar soltar o seu potente gol de esquerda. Éder mantém o adversário à distância. Presença de Américo Turing. Faz a separação. É o final do combate. Sem dúvida alguma, marcando. Mais uma vitória sensacional na carreira de Edel Dufri. Já preparado, já maduro, para reconquistar um título mundial. Oitavo round de andamento. Cruza bem à direita. Fui bem, Edel. Grande cruzado. O japonês apalou-se. Quase foi para fora do tablado. Outra vez, Edel. Levanta o Uter. Pode ser o final do combate. Éder parte para cima de Fukuyama. Fukuyama sente o soco. O outro voto em direita. Está aqui à nossa frente. Éder pegou aqui antebraço nas costas dele. Recupera os japonês. Vai visando novamente o baixo. Vai visando o baixo. Edel tem que sair daí. Vira com o golpe de direita. O público freneticamente torcendo por Edel. Levanta o Uter. Foi neutralizado pelo japonês. Robert, segura ele. Éder, essa sim. Essa é a impressão que ele dá de quando está caindo, Edel. Ele está sofrendo o golpe. Mas normalmente ele está bem aceso. Termina. Termina também aos três minutos este oitavo round. É um dos maiores, se não o maior combate de todos os tempos aqui no Ibirapuera. Edel Jofre sofrendo horrores. Seu adversário, 22 anos, mostrando uma ambição, uma recuperação. E uma assimilação, um castigo nunca visto aqui no Ibirapuera. O que ele recebeu, também não está escrito. E no finalzinho era ele que procurava atingir o Edel. Está ganhando o Edel, mas está sofrendo um drama aqui no Ibirapuera, Walter Abrão. Dono round. Ataca bem de Hulk o japonês. Já vindo com a esquerda. Edel também. Bom cruzado de direita de Edel. Depois desse processo, ele procede à direita bem. Edel para com a esquerda para tentar soltar a direita em bomba. Edel tem que fugir desse lado das cordas. E do corner também. Olha, acertou o passo de novo, hein? Parece que a região do passo do Edel não está realmente resistente. Porém, volta a castigar. Cruza bem à direita. Edel tem que sair das cordas. Ele, às vezes, é o espectador, principalmente o senhor Itaguarra, de Belo Horizonte, que não conhece bem o Edel de perto. Ele dá essa impressão, junto a corda, está batido. Mas é apenas uma manifestação para que o pugilista não permita muita liberdade ao pugilista contar. Dá a impressão de que ele está grogue, mas não está. É o nono round de andamento. O japonês esteve bem. Bate novamente no passo, recebe o cruzado. Levanta a ver o periola. Olha, o japonês sentiu. Sentiu o cruzado de Edel de bateu no pecado. Todo mundo de perna de Irapuera, torcendo pela vitória final, por uma vitória pela via rápida de Edel Jofen, que todavia tarda. Edel esquiva-se bem, recebe o golpe no rim. O japonês pareceu sentir. Edel bate no passo de novo, no fígado. Bateu no fígado agora, grande cruzado de Ega O Nunes protege-se bem Também a ele, Fukuyama, dá a impressão a gente de estar batido, mas se recupera Bom cruzado de Ega, outra ponta de direita, de esquerda, de direita A direita, a direita Saiu, com um aperfeiço nacional Com um aperfeiço nacional de Ega 5, 6, aqui perto do nosso microfone, o japonês, Fukuyama Eber, o estacionador, no calde, numa das mais difíceis luta, o campeão do nosso campeão Vai ali Corral de andamento com 55 segundos Ai, se pega-se, Opa Colocou bem, Eder O Archeria não se expõe muito 1, 2, 1, 2, espetacular do Eder Saiu, bola ponte, e errou esse offer de novo Eder Tá querendo liquidar logo a luta 1 e 25 Grande golpe no fígado, sentiu Sentiu, sentiu, está em lockdown 1, 2, 3, 4 Levantou, bravo o pugilista argelino Parecia um punhal, um punhal de esquerda do Eder, penetrou no fígado do Argelino Se fecha, mas abriu de novo a região do fígado O Eder, o Eder procura pintar Por dentro, mas já já ele abre o Hulk Atenção, atenção pro Hulk no fígado, atenção A gente conhece tanto o Eder que, olha aí, é agora, quer ver Ele tá preparando É evidente que ele vai dar no fígado do Argelino Pegou ponta de queixo e mandíbula Segundo round, com 2 e 25 Combalido, pugilista argelino, Belardi Ainda tenta suportar Suede, uma no fígado, acaba a luta É porque já está dolorida É só esbarrar ele no fígado e cai outra vez Olha aí, cabeça do Argelino 2 e 50 Não acertou o Eder Opa, passou direto Olha aí, Eder acerta Cai, mas vai acertar pelo Gongo Soa o Gongo Terminando e salvo Pelo Gongo no segundo round Salvo pugilista Argelino Vejam, senhores Esse terceiro round Que poderá ser o definitivo Louve-se, sem dúvida alguma O brilho do pugilista Argelino Belardi Olha aí, bateu cabeça com o ombro Eder Bom hook, hein? Passa Éder impecável Éder impecável Opa, escorregão O árbitro é Zirabelo O único juiz brasileiro inscrito no Conselho Mundial de Boxe Perfeito Old Boxe Bom cruzado agora do Argelino Mas o Eder por baixo Mas o Eder por baixo Em golpes curtos Vai minando a resistência do Argelino Mateu bem de hook no fígado de novo Eder Vai de cabeça o Argelino No desespero No desespero, notem os senhores Bolo push do Eder Ah, flexo Flexo de novo Flexo Madire tem bolo push São raros esses golpes do boxe Só um gênio como ele Levantou Abriu E volta Vejam, senhores O drama que está vivendo o pugilista Argelino Viu como ele se protegeu rápido Bem, Eder Um grande golpe Outra vez no flexo É outra queda O juiz já pode até suspender o combate Não há mais condição física Para o belardio, brioso Pugilista da Argelia Termina Termina Nocaute Nocaute É verdade, Orlando Eu quase dormi naquela luta lá Foi difícil O negrão Vou falar bem assim Bem como eu costumo falar O negrão Realmente era muito bom Muito bom Foi campeão Peso Pena Era o campeão peso pena Estava mantendo o título Lutou com muita gente Muitos campeões bons mesmo E ganhou Ele era Foi o melhor peso pena Que eu peguei até hoje Foi o melhor peso Mas consegui ganhar Mas você tomou uma Quase dormiu Tomei uma pancada na cabeça dele Que eu não caí O chão subiu O chão subiu Quando eu vi Eu estava de joelho Assim segurando na corda Eu falei Pô, o que eu estou fazendo aqui? Balancei a cabeça assim Digo uma coisa Nunca Na minha carreira toda De desenhador Até profissional Nunca Nenhum juiz Contou uma vez Um segundo Eu no chão Porque eu caí Segurei na corda E já logo levantei Já logo levantei Não deu tempo nem de contar 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 Bem, senhores Agora é o grande momento 100 bilhões Mãos dadas Para frente Brasil Com o Ederson A lua Grande Adier Que bloqueio perfeito Nesse modo punch A guarda de Adier Está impecável Ele ainda não Partiu bem para o ofensivo Não tem problemas Ele mandando-nos à direita 15 segundos Termina o terceiro round O belo golpe do Legra Contra o roço de Adier Pegou de direita Soltando bem os braços do Legra Soltou bem O Leandro Opa Adier Bambuleou com um violento cruzado Quando soou o gol É preciso que Adier acerte um bom golpe Ele é muito arisco Adier Vinda Ganha vitalidade Outro lado de Adier Responde da nossa É Adier Já estudou Já conhece a diversão Lá e firme Lá e firme Adier Whisky Kings comendo Lá e firme do Brasil 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 Quarto round Sensacional Adier Não pode se distrair Começa a sentir o campeão mundial Oceana Graves Grande comitado Adier O ovo de esquerda Vai virando a resistência do campeão Adier Sentiu aquele golpe do round anterior Por isso é que responde com essa violência Com essa pressão É Adier responde Mas o Legrá vai pra cima dele também 50 segundos perigosos Um direto de Adier Grande golpe de Adier de direita Agora ele foi até no Com o trânsito a pé O cara virou com a poeira O de trânsito Virou ponto Virou ponto de Legrá Virou ponto do Legrá Exatamente Isso pode dar até a vitória a Adier Essa é uma luta que um ponto ou dois Podem decidir o resultado final A Adier bate desesperadamente Valentemente Legrá vai e neutraliza de novo 22 segundos pra terminar a luta Legrá não deixa Sabe que vai acabar Não deixa de combater Senhores e a rede do feed de televisão Com essa luta Simplesmente sensacional Bom lutador esse espanhol Claro por isso ele é campeão É um grande campeão Mas encontrou aqui um outro cidadão Cuja estirpe Em superárea Final de luta Final de luta Eder Jofre É festivamente abraçado É invadido o ringue Ele é levantado como campeão Mestre J. Edson Manda todo mundo sair Atenção Valter Atenção Valter Atenção Valter 141 pontos para José Legrá 146 pontos Eder Jofre Eder Jofre Campeão mundial Coisa por esse país Porque cada vez que eu lutava Seja no Japão Filipina Estados Unidos Colômbia Venezuela Uruguai Nos jornais Do mundo todo Quase do mundo todo Dava Ed Jofre Brasil From Brasil Champion Brasil Brasil E isso me orgulhava muito Porque Como brasileiro que nós somos Eu Me sinto muito orgulhoso De ter podido Subir dentro de um rinque E defender A nossa pátria Lá dentro do rinque Éder Faz o jogo de cintura Prevenido também É o último assalto Do combate Eder Jofre E o norte-americano Frank Crawford Desequilibrou-se o americano Éder Jabiando Armando o golpe Faz uma hora e bem-americano Não dá muita chance Ele retruca sempre pelo alto Com a sua esquerda Enjabe no meio da guarda Preocupando o Éder Tem uma sequência Na cintura E pelo alto também Éder ainda Procura o caminho Procura uma brecha Onde encaixar um golpe Definitivo Que possa liquidar o combate Aos pontos Ele já venceu Mas continua Éder Procurando o caminho Tocando a esquerda Joga à direita Esquivou-se bem Éder agora Toca bem à direita Embaixo Agora fica junto As cordas Crawford Diz Opa Esquivou-se bem Éder e bem desequilibrado Ali, ô galera Passou por um momento Meio perigoso Éder de esquerda Conseguiu cruzar Após errar O cruzado de direita Toca à esquerda E toca bem Ainda Éder Tentando dar ao público A alegria De liquidar o combate De nocautear o americano É o que todo mundo espera A esquerda Ele bateu Na altura do fígado Boa à direita De Éder Tenta outra vez Dá sequência A esquerda Direita Vai para as cordas O americano Segura Esteve a pique De cair o norte-americano Éder outra vez Preparando a direita A esquerda Cruzando e errando Ainda tentando Éder Boa à direita De novo à direita De Éder Joga Tenta a linha da cintura Éder para liquidar o combate Retruca de esquerda Crawford Termina o assalto Éder apesar de haver encaixado Excelentes golpes Neste último assalto Não conseguiu dar ao público A alegria maior De derrubar o pugilista Frank Crawford E atenção Vitória do brasileiro Éder Joplin Bem ligeiro E à direita também Retrucando Éder Numa tentativa de Aper Boa à direita De Éder Firme Éder Com a direita Cataldi Inicia a contagem Parinelli de pé Disse em função Perfeita A direita de Éder Termina o primeiro assalto Preparação de Éder em Jabes Outra vez Mas o italiano Não lhe dá chance Leva à direita O italiano Parece haver sentido Cerca Éder Sente o italiano A uso de direita Ajoelha-se Farinelli Cataldi Vai para a contagem Mais uma vez Põe-se de pé Farinelli Pelo menos Mostra a coragem Termina o terceiro assalto Deu chance Farinelli agora O Éder me parece Demorou um pouco A jogar à sua direita Faz o trabalho Nesse instante Tagrogue o italiano Farinelli sentindo Éder trabalhando E procurando Retrocar Farinelli Toca à direita Golpe encaixado Mas consegue Contra-golpear De esquerda Farinelli Mantenha a guarda alta Esquerda de Éder Enganço No upper Pegando o queixo De Farinelli Entra mais uma vez Vai o Cataldi Para a contagem Joga a toalha Abandono De Anjo De Anjo Farinelli Último assalto E apanhou o Éder Meio distraído Agora Conseguiu pegá-lo Com a esquerda E depois Sorriu E aviando Éder com a sua esquerda O mexicano Guarda a distância Éder Não encontra a possibilidade De aplicar O seu golpe De direita Olha que sequência Bonita Deu o mexicano Aí Não atingiu É verdade O podista brasileiro Mas trabalhou muito bem Ah Trabalhou na linha Da cintura Éder O mexicano Parece haver sentido Um pouco Mas se mantém Firme no tablado Aí Éder Agora Conseguiu pegar a direita Tenta também O Aper De esquerda Desta vez Sem acertar o mexicano É o último assalto De um combate De 10 Éder agora Com maior Iniciativa de combate Movimentando a sua esquerda Guardando-se bem Joga a direita Outra boa direita De Éder Renan De aniversário A segunda Pegou muito bem A segunda Encaixou Já provoca O Tricio Juan Lopes Éder Agora sim A sua direita Jogando E o mexicano Imediatamente Agarra A gente nota Alguma observação De torcedor De orientador Que o mexicano Está morando Mas não está não Está bem Absolutamente Agora é impressionante A vitalidade Do Éder Há 40 anos Há 40 anos Se equivalendo A um adversário De 24 anos No preparo físico Vamos ver Éder Agora queimando Essa Os últimos segundos Do combate Aqui Tentando trabalhar Na linha da cintura Do mexicano Do mexicano Que agarra Já dificulta Todo o trabalho Do brasileiro A esquerda De Éder Um cruzado Sensacional Errando Éder Jofre Ainda tenta Com a sua direita Vai terminar a luta Termina a luta Éder Jofre E Juan Antonio López Do México E Éder evidentemente Se lamenta Pelo fato De não haver Conseguido derrubar O putilista mexicano Olha Pela 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 reação Do lutador Vê se você consegue Falar com o mexicano Ali também O mexicano Saiu de cara feia Ele não gostou Da decisão Evidentemente O Newton Campos Conversando com ele Você arriscou a direita Mil vezes O homem evitou A tua direita Se esquivava Fugia Se agarrava Você fez uma luta Técnica Hábil Você mostrou Que você Com o décimo round Continua sendo O mesmo homem Dos 25 anos Não tem nada Com esse sentido Assim que a gente Consegue continuar E chegar lá Eu quero me desculpar Vocês vão me perdoar Mas quero me desculpar Com o público Aqui presente Que veio pra ver Uma luta Um nocaute E não foi possível Vocês me desculpem Mas nem sempre A gente pode vencer Por nós A iniciativa de Éder O mexicano Fazendo o jogo De pernas Girando muito No tablado Fazendo maior Movimentação Que Éder Éder procura encurtar Para trabalhar Com a sua direita Não está conseguindo Já vai sentir Problemas com o corte Que tem Na altura do super-siglo Toda vez que ele encontra Toda vez que ele encontra A oportunidade De desferir o golpe O mexicano agarra-se Procura o combate Éder Éder Não encontra a chance A direita pegou Pegou e o mexicano Já provoca o Cris Outra vez Éder Preparando a direita Agora Chegou Novamente Vai abaixando A cabeça Na esquerda Estamos no sétimo Açalto Éder preparando Tentando o outro De direita Boa direita Pega o outro Preparou agora Joga a direita Faz um giro O mexicano faz E já trabalha rápido De esquerda Na oleta Agarra o mexicano Também abriu O super-siglo O mexicano O mexicano vai baixar O mexicano está na contagem Éder A direita pegou Descante Que não Mas foi atingido Se diz o coração O homem partiu Violentamente Para o ataque Sabe isso? Um hupper Perigoso De esquerda Não dá chance Boa esquerda De Éder Trabalha em Jabe Esquerda De Éder Em sequência O mexicano Provoca o Klich De Éder De Éder Alguns segundos apenas Ameaça a Eder Não há mais tempo Tocou a direita a Eder agora Termina o combate Eder, Otávio famoso Lomes Uma luta sensacional Jorado Adriano Caroni 115 pontos para Otávio Gomes 119 pontos para Eder Joplin Jorado Américo Vieira 116 pontos para Otávio Gomes 117 pontos para Eder Joplin Jorado Alexandre Tipe 116 pontos para Otávio Gomes 120 pontos para Eder Joplin Aí oficialmente Eder Joplin